Umbrella Corporation NOSSA O botão, não quer trocar de arma não? Nossa, um tiro na sua se pé Mano cruza Não desce, sai lá no fundo Eu sei que tem Calma, então Vamos correr E aí 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 Recarregar Em cima em cima em cima Tá em cima A equipe Alpha venceu Boa mesmo Pensei que ia perder Inicio da rodada Tá filmar Nossa o cara levou Do mundo Da RDG Colocou um Oh First kill E aí Mentira Pack Pack Não é base É Mas bate Mentira Desse cara Ah O cara cheirou muito Porque eu não uso Falou base Boa Na próxima vai geral Vai mais na frente Tem baléria Tem baléria Calma Boa O outro tá com 21 tá só pra avisar Respaw A planta logo Fica nas três Fica Não Desce 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 Respawn Fica Tá na direita Esquerda Esquerda Calma não da cara Calma Calma Tá mal Tá vendo, calma, fica. Fica. Não, 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 vai, não, vai. Pode agarrar. Calma. Pode agarrar. Pode agarrar. Ah, mas pode errar aí, pode errar. Tá bom, valeu. A equipe Alfa venceu. É. É, não é assim, não é. Início da rodada. Matou um planta, hein? Planta, planta, planta. Ah, tá. Ah, tá na escala. Ah, tá na escala. Ah, tá na escala. A equipe Alfa venceu. E aí, mano, arrumou esse micro aí, bom barulhão. A Dega. Melhor ter usado a arma, hein, copô. Isso, olha isso. Início da rodada. A Dega é minha, a Dega é minha, a Dega é minha. A Dega sempre foi minha, cara, tchau. Vai pro pau escada, puto. A escada é... A Dega é minha, rapaz. Vamos cá, Dega é minha, rapaz. Nossa, doblidó. Doblidó, doblidó. Pessoal... Doblidó. Doblidó. Olha isso aí, olha em cima desse aí que eu tô aí embaixo. Quer ajuda aí, Lô? Tô com iúdo. Olha em cima, puta! Olha em cima, puta! Sai daí, sai daí agora! Calma aí, voltou, voltou do Dobodó, voltou! Fui pra B, fui pra B! Fica aí no Dobodó, fica no Dobodó! Saiu, saiu! Fica, fica dentro da bombinha! Do lado da bomba aí! Tô esterando, Cotoco, pode ficar lá! Pela aí! Pela aí! Aham! Nossa! Cara, minha mão tá muito suave! Lá do Dobodó! Sai daí, Cotoco! Sai daí! Tá aí, tá aí! Boa! Tem outro comigo! Tem não, pô! Tem! Tem! Ele tava aqui! Mentira! Tu do Dobodó! Ele tá indo... Vai ver costa, B, gente! Fica... Toma cuidado aí! Ele tava na Dobodó, ele pode ir muito bem aí! Desce mais! A B, gente, até lá! Aí, fica aí! Pronto! Tô com vinte e o nosso! Tô com vinte e o nosso! É! Decide! Toma aí, Joto! Tá marcando do Dobodó, não! Acho que ele deve tá marcando aí! É isso! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tá marcando aí, não! Tá lá no escadão! Com certeza ele tá no escadão! Pode defusar! Pode defusar! Meiji, não fica mirando nele! Não fica mirando nele! Se não você pode matar ele! Pá! A equipe brava venceu! É o pessoal aí! Você vai lá e mata ele! Início da rodada! Nossa, vai embora! Pô! 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 Facaque é boa demais Jardim tem um monte de jardim Um monte de jardim Um monte de jardim Fala já acabou É muito ruim Parece a faca Aí depois o cara mata Pô velho Acredito Onde ele ta? Onde ele ta? Ah pra baixo eu vou ficar por aqui mesmo Fique bravo venceu Vem o trouxa